e aí é tranquilo aqui é o Grilio trazendo hoje para vocês Clash of Clans aí no canal e hoje trazendo dicas para você que tem um level baixo está querendo progredir aí no jogo bom a primeira dica que eu posso trazer a seguinte é se você está pretendendo e chegar no máximo de longe possível e no Clash of Clans a minha dica e minha opinião seguinte não adianta você em leves baixo leves baixo que eu digo é até mais ou menos e o townhall level 7 para 8 não adianta você está é tentando procurar troféu nesse nessa nessa divisão entre o level 7 o level 8 o porquê isso porque você está ainda com o seu quartel muito vulnerável que as pessoas podem atacar facilmente o seu quartel porque geralmente as pessoas que têm mais ou menos aí essa quantidade de troféu entre 800 a 1200 é elas já essas pessoas já estão aí com a estrutura boa de quartel então não adianta você se manter aqui é tentando pegar o máximo de troféu possível então a minha dica e a minha opinião seria a seguinte nesses leves baixo até o level 7 level 8 o que eu sugiro você fazer é fazer o farm então você vai proteger aí o máximo possível o seu quartel ok para que é ele perca facilmente e você se mantém por um longo período de tempo aí protegido pelo chute sem que ninguém possa te atacar então você vai fazer é sempre procurar layouts aí não é em leves baixo para deixar o seu é o seu quartel e a sua o seu tá no lado de fora para ficar bem desprotegido e proteger aí o seu elixir o seu gold e o o máximo possível para que você possa fazer os seus upgrades aí dentro do seu quartel como vocês podem ver aí eu tô com o level 7 porém eu já tô com bastante bastante é o meu armamento na verdade a minha defesa já está bem é forte nesse momento tem muita gente aqui me ataca e acaba perdendo e muita gente ataca somente para repassar e eu acabo ficando aí 12 horas aí protegido pelo chute eu vou mostrar aqui agora para vocês rapidinho vão lá é bom é que vocês não vão conseguir ver porque infelizmente o meu é o meu computador não consegue demonstrar mas aqui vocês podem ver que esse número aqui é pequeno então as pessoas estão me atacando estão conseguindo só mil aí como vocês podem ver deixou baixar um pouquinho aqui ó às vezes vai você vai conseguir ver elas estão tirando sempre pouco ó tá vendo lá em cima mil ok novamente lá em cima vocês vão ver sempre na parte de cima vai demonstrar bem rapidinho aí mil novamente então todos eles estão tirando pouco o que consegue tirar mais de mim aí ele consegue destruir somente aí a parte de fora aqui onde que fica as minhas minas ou estão ou então as minhas minas de elixir então é o máximo que eles conseguem fazer por exemplo quando aquela pessoa me atacou estava com essa quantidade aqui um milhão dentro dos meus cofres e de ouro e também do da parte lá do elixir e eles conseguiram somente pegar o que estava do lado de fora e bem pouco se vocês quiseram vou colocar até novamente aqui ó reproduzir aí o fazer o replay aí para mostrar para vocês o quão forte que está aí já nesse nesse momento a minha vila eu vou fazer o seguinte vou tirar o som somente para não para não ficar tudo aqui para a gente conseguir conversar enquanto eu fico falando com vocês aqui ou novamente reproduzir esse ataque que eles fizeram em mim e eu vou mostrar para vocês e o quão forte que eu estou nesse momento em relação a minha vila em pouco período de tempo vocês lembrem não tem nenhum mês eu acho que não tem nenhum mês que eu fiz o primeiro vídeo e aquele vídeo estava de uma semana então eu fiquei bem forte rápido e agora eu já estou passando do level 7 para o outro como vocês estão vendo ele só vai conseguir pegar nessa parte de fora as pessoas que vão começar a me atacar lá elas já são destruídas rapidamente pelas minhas defesas inclusive pelo tesla que é bem forte e assim se finaliza aí o nosso a nossa defesa vocês estão vendo que eles não conseguem chegar muito longe e assim eu consigo conquistar bastante aí território ele você pode ver que eles não quase não pegaram valores em relação ao nosso nosso quartel e assim então eu não consigo evoluir rápido então a primeira dica é não corra atrás de troféu aí até você chegar mais ou menos entre o level 7 e o level 8 e depois você já começa a pensar em melhorar aí o seu quartel em relação à tarde então até esse momento faça bastante o farm e faça bastante aí faz os upgrades aí na sua defesa da melhor forma possível bom então é isso aí eu gostaria de somente trazer essas dicas aí para vocês espero que realmente vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal inscreva-se no canal joinha favorito para ajudar a divulgação desse vídeo valeu te vejo no próximo vídeo paz e até mais